Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu já quero mostrar pra vocês uma atualização completa das minhas plantas, né? Já faz dois meses que eu mudei de endereço e ainda não fiz um vídeo pra atualizar como estão as minhas plantas. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário e se inscreve aqui no meu canal. A primeira planta que eu quero mostrar aqui pra vocês é o pé de croton brasileirinho. Eu fiz um vídeo aqui no canal, já postei algumas semanas atrás, né? Ensinando como fazer a poda. E olha só, as folhas já começaram a brotar novamente. Se você tem interesse em aprender a fazer a poda do croton brasileirinho, Olha, tem um vídeo aqui no canal que eu ensinei passo a passo. Depois você dá uma olhadinha lá. E olha só, as folhas saindo aqui. É uma planta muito bonita. Aqui do lado eu tenho uma zamiocuca. Essa zamiocuca eu preciso trocar de vaso. Ela foi encontrada também na rua, né? Descartada no lixo. Eu peguei, mas ainda não tive tempo de mudar ela de vaso. Depois eu vou mudar de vaso. E mostro pra vocês o resultado. Aqui na lateral, temos as mudas de café. Também gravei o dia em que eu plantei elas, né? Mostrei aqui no meu canal. Se você tem interesse em ver o vídeo, É só depois dar uma passadinha nos vídeos que tem o vídeo completo eu plantando elas. Mas aqui a gente tem as espadas de São Jorge. Também fiz um vídeo, né? Ensinando a cultivar espadas de São Jorge. Olha só, essa daqui tá soltando flores. Já é das mudinhas que eu fiz. Essa varetinha aqui é um galho de amora. Não sei se vai dar certo, né? Coloquei aqui pra me ver se vai desenvolver raiz. Aqui também tem um tronco de roseira que eu coloquei, né? Vamos aguardar o resultado. Esse daqui, pessoal, são mudinhas de coleus. Eu também fiz um vídeo aí ensinando como fazer as mudas, né? E elas estão se desenvolvendo. Esse daqui é um túnel. Olha só que prata bonita. Quando eu morava lá no outro endereço, ele era num tronco num pé de proto, né? E quando eu vim embora, eu arranquei ele, coloquei nesse vaso, esse vaso de cimento. E olha só como a planta tá bonita. Muito bonita. Essa daqui, pessoal, é a columeia marmoré. É uma planta muito bonita também. Ela ficou um pouquinho judiada por conta do sol. Mas agora ela tá voltando no seu estado normal. Essas plantas aqui, pessoal, que eu estou mostrando pra vocês, todas são de sombra. A única que não é de sombra, né? Que você tem que cultivar no sol, é as mudas de café, que é uma frutífera. Elas estão aqui porque faz poucos dias que eu fiz as mudas, então precisa deixá-las enraizarem bem, né? Pra poder colocar ela no sol. Aqui eu tenho o meu cacto macarrão. Olha só. Também tem vídeo aqui no canal. É uma planta que eu cultivo na sombra. E ela tá enorme. Olha o tamanho. Quem tá chegando agora aqui no canal, eu compartilhei, né? Que eu tinha comprado essa estante pra colocar as minhas plantas de sombra. Mas, infelizmente, ela quebrou. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Muito frágil. Eu gastei mais de 100 reais nisso. E não deu muito certo. Essas plantas que estão aqui no chão estavam aqui em cima. Tive que tirar porque ela tá quebrando, né? Depois eu vou ter que improvisar alguma coisa aqui pra colocar as outras plantas. E aqui nessa parte, pessoal, eu tenho essa jiboia branca. Ela ainda tá em desenvolvimento, né? Preciso mudar de vaso também. E aqui são as begonhas. Essa é uma begonha prateada. Também tem vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês. A begonha prateada. E aqui também tem as peperômes. Olha só. Tem a capirata. Tem a peperôme meio marrom, né? Prata muito bonita. Tem essa peperôme aqui que eu não sei o nome. Mas olha só como ela tá muito bonita. Aqui são as flores da fortuna. Tem duas amarelas. Minha peperôme é melancia também. Essa daqui é a érica. E aqui em cima, pessoal, a gente tem as coroas de Cristo. Olha só. Eu tenho a coroa de Cristo amarela. E tenho a coroa de Cristo rosa. Muito bonita essas plantas, né? Tem vários vídeos aqui no meu canal que eu mostrei pra vocês. E elas também são cultivadas na sombra. Essa daqui, pessoal, tá bem judiada. Ela não é do sol, né? Mas eu deixei ela no sol. O sol machucou muito ela. Queimou as folhas. Mas ela tá se desenvolvendo novamente. Essa daqui, pessoal, é a Jade. Olha só. A Jade também é uma planta de sombra. Ela é um tipo de suculenta, né? É uma planta muito bonita. E olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma planta bonita, de fácil cuidado. Aqui eu tenho a minha Zamioguca. Tem vários vídeos dela aqui no canal. E ela tá soltando os filhotinhos, né? As novas brotações das Zamioguca. Depois que eu fiz a poda. Mas ela é muito bonita. Essa parte aqui, pessoal, são as plantas da sombra. Que eu estou mostrando pra vocês. Ainda preciso dar uma organizada aqui nessa lateral, né? Depois eu vou compartilhar com vocês a ideia que eu tive. E nessa parte aqui, do terraço, é onde eu estou fazendo a horta, né? E eu coloquei as frutíferas. Que são as plantas que precisam de muito sol. As frutíferas têm que ser cultivadas no sol. Essa jargineira aqui, pessoal, eu gravei, né? Mostrei pra vocês plantando. Infelizmente, não nasceu praticamente nada. Não sei o que aconteceu. Então, eu coloquei um pezinho de alecrim aqui. A única que nasceu, olha, foi um pezinho de rúcula. Só isso. Eu plantei muita semente aqui, mas não deu muito certo. Depois eu vou ver o que eu faço, né? Pra plantar outras coisas aqui. Nesse vaso aqui, que tá muito cheio, né? Temos as cebolas de cabeça. Olha só como elas estão muito bonitas. Também ensinei a plantar as cebolas de cabeça. Aqui são pezinhos de brócolis que eu plantei. Depois eu preciso mudar, né? E esses daqui, pessoal, são as pez de chicória. Ou coentro do Pará, como as pessoas conhecem, né? É uma hortaliça amazônica. Muito gostosa. As pessoas utilizam aí pra temperar a carne, cozida, frango, peixe. Tem um sabor muito especial. Aqui dentro também, pessoal, tem muitos mudos de mastruz. Joguei as sementes aqui. Olha só a quantidade, né? Depois eu vou transferir pra outro vaso. E isso daqui, pessoal, é rúcula. Olha só a quantidade de rúcula que nasceu. A rúcula nasce muito bem. Não tem mistério, né? Pra cultivar ela. Jogou a semente, jogou a água em cima. Ela se desenvolve muito bem. E cresce, né? Muito rápido. Depois, daqui eu acho que uma semana, eu venho aqui gravar pra vocês a colheita delas. E aqui, pessoal, tem os pez de laranja, né? Tá no lugar das frutíferas. Olha só. Cotivado no vaso. E tá muito bonito. Essa parte aqui, pessoal, é onde eu estava fazendo, né? Compostagem. Como vocês podem ver aqui, olha só. Sobras de amendoim. Tem muita coisa aqui. Eu jogava muito semente também. Então, nasceu aqui os pezinhos de pitanga. Depois eu vou mudar, né? Esse daqui, pessoal, é uma orquídea. Tá bem enviado, né? Orquídea não é cultivada assim na terra. Depois eu vou achar uma árvore pra colocar ela com os filhotinhos dela. Esse daqui, pessoal, eu esqueci o nome agora, mas eu peguei um galhozinho na rua. Olha só. Ela pega de galho. Muito interessante. Tem um bambu também, né? Bonito. Aqui é um tipo de alecrim, também amazônico, que veio do Acre. Ele ajuda aí a curar gripe, febre, né? Esse daqui, pessoal, é o meu pé de hortelã. Esse hortelã aqui é diferente. Olha só. A folha dele é redondinha, pequenininha. E as pessoas usam ele pra curar dor no estômago, dor de barriga. É muito bom. Aqui eu tenho a melança de São Jorge. Olha só. Ela tá com a queimadura do sol. Depois eu preciso colocar ela na sombra também, quando eu ajeito ali o cantinho, né? Que é um preto muito bonito. Esse daqui, pessoal, é um pé de abacate. Foi plantado pelo cadastro mesmo. Eu quero fazer o enxerto, né? Mas ainda não achei um galho bom pra mim fazer o enxerto. Mas depois eu vou fazer e vou compartilhar aqui com vocês. Essas aqui, pessoal, é as minhas lanternas chinesas. Hoje elas amanheceram assim. Olha só que bonito, né? Muitas flores. Olha só. Essa planta eu ganhei da minha amiga Meire. E eu estou cuidando com muito carinho, né? Ela já deu muitas flores. E eu cultivo ela aqui na parte do terraço, onde dá muito sol. E ela tá muito bonita. Esse daqui, pessoal, é um pé de laranja também, né? É um enxerto. Eu acredito que logo, logo ele começa a soltar flores. Tá bem cultivado no vaso, né? Eu preciso mudar as minhas frutíferas porque elas já cresceram muito. E esses vasos estão muito pequenos. Olha só. Esse daqui é um pé de pocã. Caiu, né? As folhas, mas... Acho que ainda tá se acostumando aqui com o sol. Aqui do lado, pessoal, eu tenho um pézinho de limão cravo. O limão tangerina. Também é enxerto. Olha só. E esse daqui já cresceu muito. Eu acredito que logo, logo ele começa a produzir limão. Olha só que bonito, né? Também precisa mudar o vaso. Já tá muito grande, né? Pra esse vaso. Aqui nesse lado são as partes das frutas cítricas. Esse daqui que eu não mostrei. Olha só. É um pé de limão. Tá muito bonito também. E aqui do lado, pessoal, são as pés de jabuticaba. de jabuticaba. Vocês que me acompanham, né? Já sabem que eu tenho elas e que são muito especial. Elas estão cheias de folhinhas novas porque, olha só, eu fiz uma poda. Ela começou a soltar muitas brotações novas, né? Folhas novas. E o mais legal, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês é que as duas começaram a produzir flores. Olha só. Isso daqui, pessoal, são as flores da jabuticaba, né? Olha só, tem muitas já. Então, eu acredito que logo, logo, a gente vai vir aqui compartilhar com vocês que vamos ter jabuticabas, né? Quem me acompanha aqui viu o vídeo que eu fiz ensinando a fazer adubação com forte fruta jabuticabeira. E as duas jabuticabeiras estão produzindo flores. Essas brotaçõesinhas pequenas são flores. E são cultivadas no vaso, pessoal. No vaso de 29 litros. Eu aproveitei também aqui pra plantar umas mudas de brócolis. Eu não tenho espaço ainda, pessoal. Não tem vaso, então tô reaproveitando, né? Depois eu preciso mudar porque, olha só, cresceu muito. E aqui do lado também, ó, plantei repolho. no vaso do limão tai chi. E olha só que interessante. Depois de oito meses, pessoal, de muito cuidado, o limão tai chi começou a soltar muitas flores. Agora ele já tá maior, né? Então, acredito que eu vou conseguir colher, né, limão. Tem muitas flores, pessoal. Olha só. Cresceu muito. Isso tudo é flua de limão. Esse limão, pessoal, é enxertado. Quando você for comprar, né, suas mudinhas de limão enxertado, eu aconselho que não compre as mudas assim, carregadas de flores. Porque quando vem com flores, logo elas caem e você paga mais caro. Compre a mudinha sem flores mesmo. cuida delas, né, espera ela ter o tempo dela produzir. Que aí você vai ter um resultado melhor e vai pagar menos na muda. Tá muito bonito o pé de limão. Esse daqui, pessoal, é o pé de boldo, né? Olha só, ele cresce muito rápido. Fiz a poda também, eu não pude trazer ele inteiro, tava muito grande. E olha só como ele tá muito bonito. Aqui do lado, pessoal, também plantei muito brócolis, né? Na verdade, eu vou ter que tirar tudo isso porque eu não tenho onde plantar. Vou ver se eu consigo plantar algumas mudinhas, né, em algum vaso. Mas a maioria vai ter que ser consumido a si mesmo, pequenininho, porque não tenho aonde plantar eles. Esses daqui, pessoal, olha só, cebolas de cabeça. Tá muito bonito as cebolas, né? Prantei também no vaso do pé de lixia. E agora eu vou mostrar pra vocês o pé de lixia. Isso daqui é a lixia. Comprei, né, feita ao porquia. Olha só, eu acho que ela já vai começar a soltar frutas. Ela tá soltando muitas brotaçõesinhas pequenas, né? Produzindo muitas folhinhas novas. Então eu acredito que logo, logo ela vai produzir fruta. Essa é a lixia. Tá muito bonito, né? É uma frutífera. E aqui no sol, ela tá se desenvolvendo muito bem. Aqui na lateral, pessoal, é um pé de laranja também, né? Ele é enxerto. E eu plantei alface, mas eu vou ter que colher tudo assim novinho mesmo, porque não tenho nem onde colocar. Nasceu tudo, mas eu não tenho um vaso pra colocar elas. então esperar mais uma semaninha aí que eu venho aqui colher pra fazer uma salada, né? Vai ser meio que uma saladinha de broto. Esse daqui é o pé de laranja. Tá muito grande. Esse daqui, pessoal, eu esqueci o nome também, mas é uma árvore e não é uma frutífera. Ela é ornamental. Como eu estava falando aqui pra vocês, pessoal, essa é uma planta ornamental. Eu estou gravando aqui na parte da manhã, então tem bastante barulho, né? Na rua, o pessoal passando e vendendo as coisas. mas a intenção do vídeo é mostrar pra vocês a atualização aqui das plantas. Olha só, esse daqui é muito bonito também. Da sombra, quer dizer, do sol, desculpa. E tá muito bonito, muito grande, né? Todas já estão muito grandes. Aqui do lado eu tenho o pé de limão caviar. As folhas caíram praticamente quase todas, né? Acho que ele ainda tá se acostumando aqui com o sol. onde eu morava, né? Vocês sabem, não dava muito sol. E aqui é só 24 horas nessa parte. Esse daqui, pessoal, é um pezinho de pepino que eu plantei. Tem cebola também. Eu estou tentando conciliar, né? As hortaliças com as frutíferas. Não vou ter muito resultado, já sei disso, porque o espaço é pequeno. Mas tá dando pra produzir alguma coisa, né? E aqui do lado eu tenho um pezinho de mini pimentão. Olha só. Tá carregado de flores, né? E já tem um mini pimentão aqui. Depois eu venho aqui mostrar pra vocês, né? Se vai segurar algum pimentão. Ele tá plantado aqui no meu pezinho de cereja, né? No mesmo vaso. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostar, deixa o seu like, deixa um comentário e se inscreve aqui no meu canal, né? E me acompanha aqui pra acompanhar o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.